Oração a São João da Cruz Senhor, pelos méritos de São João da Cruz, dai-me a graça de transformar em bênçãos os revestes da vida. Pelo vosso poder, livrai-me das lamentações, da preguiça, do desânimo, da falta de fé. Diante dos problemas diários, que eu saiba sempre encontrar motivos para crescer espiritualmente. Nunca vos perguntando o porquê, e sim o para quê. Por intercessão de São João da Cruz, concedei-me o dom da perseverança e a graça que hoje vos peço. Amém. São João da Cruz, rogai por nós.